Oi gente, pessoal, aqui eu estou montando meu cantinho do café, não está muito bom ainda, não sou boa em decoração, é um móvel grande com três partes, mas embaixo está um pouco bagunçado ainda, quando eu arrumar tudo direitinho, tem umas garrafas que eu gosto de reciclar, mas a parte de cima eu já achei, para mostrar um pouco ali do meu fogão bagunçado, mas bonitinho, e aí gente, gostaram do meu cantinho do café? Não tenho cafeteira, não gosto, não sei usar aquilo, se gostarem, deixem aí nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.